Lu, onde que a gente tá agora? A gente tá... onde mesmo? No Forte de Santa Luzia, isso mesmo Que fica aqui em Elvas É, muito legal Vamos subir Vamos subir, é o paredão Quando sobe? Nós vamos descobrir Ali? Eu acho que é virando à esquerda Eu acho que é ali, ó Virando à esquerda, não falou? Tem uma plaquinha ali, ó Deve ser bem ali É, deve ser bem ali É museu? Museu é um museu Mas tudo é um museu É, o conceito é mesmo Aqui, ó Fortificação de Elvas Esse é o de Santa Luzia, porque tem dois Olha o portão, Lu Nossa, o portão é muito legal Olha lá Que da hora Portinha da Nica As portinhas são todas assim, ó Super baixinhas Olha a largura da porta Dá uma olhada Pode fazer? Olha como é grossa a madeira Pode fazer? Pode, vê se alguém sai daí Lulu, sou eu, Dom Manuel É, sei lá A gente viu uma estátua Falava que era Dom Manuel Agora eu tô com Dom Manuel na cabeça Olha que bonito Nossa, que morro Não parece, mas Olha Olha a ponte Olha a ponte, Lu Ponte de princesa Segura ela Pra ela não cair É, certeza Gente, é igualzinho Aquele filme da menina que põe o dedo na agulha Da Bela Adormecida É igualzinho Aqui era de água, ó E aí depois tem uma ponte lá Igualzinho aquele castelo da Bela Adormecida Agora aqui tem uns garóis Tem de descer aqui mesmo também Tem, hein, filho? Mas não precisa, é mato Era água E por isso precisava da ponte Nossa, olha Muito legal É bem bonito, hein Eu acho que é funcionário, filho Acho, mas não sei Como uma princesa Como uma princesa, Lu Atravessa o seu castelo Ah, a princesa Lulu Da cabaninha da Lulu A princesa guerreira Princesa guerreira Você mesmo vai pegar Você mesmo vai pegar a espada e meter bronca Olha que bonito Olha o brasão, Lu Aquilo lá em cima é um brasão da família Geralmente, ou do país Enfim Olha lá Porta d'Armas E a ponte levadiça Essa ponte levantava Levantava Gente, aqui no Forte Nós vamos entrar nesse lugar Antigamente Esse lugar aqui Ele ligava o Forte à cidade Não é incrível? Só que agora só tem 150 metros Fê, melhor você ir com ela Porque ela tá com medo Eu tô Não? Não O que que é aí? Vamos passar? Nossa, fé do céu Que legal Não, vamos por aqui primeiro Vamos por aqui primeiro Filha, ali tem um buracão Gente, parece aqueles filmes de terror Ai Olha Põe a mão na pedra É úmido Claro Claro, né? O que você acha? A cabeça Gente, eu tô impressionada Tô impactada Que lindo, Lu Tá parecendo a fila do Hagrid É mais ou menos isso Parece sim Mas é uma fila do Hagrid real, né? Oxi De mil Olha Isso aqui é de 1600 É muito antigo Pode ser Ali de sete anões Tá vendo aqui? Tô Olha a água, gente Ah, eles colocaram umas lâmpadas aqui, ó Porque o chão Não dá pra ver Mas ele é bem Íngreme Então aqui Ligava o forte A cidade de Elvas Hoje em dia Tem 150 metros Então a gente vai ter que ir Chegar Parou Voltou Vai ter um Porque com o passar dos anos Abandonaram o forte E aí foi cedendo Caindo A pedra foi caindo Hoje eles já fazem a manutenção Muito legal Nossa, eu nunca entrei num lugar assim na minha vida Eu entrei na fila do Hagrid A fila do Hagrid que a gente tá tirando sarro, pessoal É lá da Disney Ela é bem assim, fechada Mas isso aqui é histórico, né Não, vamos até o... Sei lá na onde Não, aqui tem um caminho O que que tem aqui? Não sei Vamos ver Talvez encontre depois lá embaixo Vamos por aqui E depois a gente vai ter isso Olha essas pedras Como é que colocava essas pedras desse jeito? Pra fazer um... É tipo um telhadinho, tá vendo, gente? Mas é pedra o negócio Ó, eu vou pegar a luz aqui, ó É pedra, pedra, pedra úmida no caso, né? Tem mosca Mosca? Uhum, tá escutando? Ó, agora subiu Agora ficou alto Porque é baixinho o negócio Nossa senhora, gente Que bizarro É o fim? É úmido É o fim Eu vou mostrar até o fim pra vocês Vamos, calma Lu, vamos tirar uma foto de você no fim Acabou o mundo Peraí, deixa eu... Pode só tá louco, tá tudo bem Deixa eu chegar mais pra frente Vai, Lu, vai lá Acabou, olha Aqui eles fecharam E... Mas iria ligar até a cidade Imagina num apocalipse zumbi Isso é útil Bem útil Como era... Como era na guerra É, na verdade eles tiveram várias guerras aqui A guerra contra os mouros, né? O pessoal... Olha Os muçulmanos Coitado E, pelo que eu entendi, também contra os franceses Na época os franceses tentaram invadir Na época, se não me engano, de Napoleão Napoleão E aí não vai me guardar E depois, quando acabar Se tiver outro caminho A gente vai pra aquele caminho Mas aí, no final Tem outro caminho lá Que vocês viram Que é bem escuro Eu acho que pode passar E aí a gente passa Vamos ver E se não puder E se terminar pra saber Se pode ou não pode Então a gente pergunta lá Agora a gente tá subindo Que a gente desceu E mostrou pra vocês Nossa senhora Por que que só eu Que tô capotando? Tô escorregando em tudo Quanto é coisa Deficiência de coordenação básica Aí? Nesse buraco? Aqui Agora deixa o papai na frente Ah, maravilhoso Que a gente não passou É mesmo Ó, a gente tava vindo de lá, ó Agora a gente vai descer aqui É baixo, hein? Baixa a cabeça Não acredito Que demais Dá um passinho pra frente Eu acho que boa gente Uhul Ó, no apocalipse Olha a minha ideia Que linda Coloca o apocalipse Bota aqui Um papai Tem que botar no telegram E fica assistindo Quando a conta Aparentemente, ó Esses buracos eram Respirador Era pra virar o ar Pra trocar o ar Não sei Por que a gente tá respirando Se tá fechado? Não, não tá fechado Tem um buraco Tem, ó Pra trocar o ar, filha As pessoas não são burras, não Porque se ficasse tudo fechado Eles iam ficar aqui dentro Seguros, mas sem ar Vão ia morrer As pessoas pichando Mas enfim, belíssima Vai tu, bora Eu vou naquele outro Aham Lá em cima Lá no começo Vai ser medonho Porque ele vai ser medonho Vamos Aventura A parte boa Não precisa ficar agachada A gente precisa Porque até eu que sou baixinha Bate Aqui embaixo Bate um pouco Mas as pessoas eram menores Não, eu acho que ninguém passava de um metro e cinquenta não E outra também, né Você Um e vinte e oito Mas Também você tem que pensar que é recurso Não precisa ser tão alto Isso aqui é um local de fuga Ou É, custa muito É fuga Pra guerra, né Pra lutar também Fazer emboscadas Provavelmente era pra acessar E defender a cidade Se precisar A cidade sempre podia, né Uma cidade vir aqui pra não Imagina, um caminho subterrâneo Chega até outra cidade Muito incrível Gostei mais do que o castelo É Nossa Eu quero ver no outro lá também Agora é bom pra frente Agora vamos Agora é bom seu pai ir na frente Vai na frente Se acontecer uma coisa com você Você grita Você sai correndo, né A gente sai correndo e grita Você grita e você sai correndo Vê se aí é pra ir mesmo, Fê É, tem luz Eu acho que tá meio bizarro aí Vem pra vim pra Não, eles não ligam Não, eles não ligam, filho Vai, filha Pode ir Tô com medo É muito baixo A cabeça Corta, hein Nossa Nossa Seu pai já tá na frente Não abre não Tá, então vai Não vale a pena Não? Ah, então nem vou Volta, Lu Devagar Devagar Eu tô com medo Daqui Pode passar, filha Não tem problema Tá bom, papai Nada, filha Sujeira A gente tem um cobertor É, eles colocaram pra forrar Vai Muito legal Então aqui era o forte pra ir até Elvas Cuidado que essa pedra não tá muito dura, hein, não Legal Gostou? Valeu a pena? Valeu muito É baratinho, viu, gente Acho que foi 3 euros por pessoa E a Luísa nem paga até 12 anos Bora Ai, tem uns canhões Falei que você me perguntou quais eram as armas Eles tinham muito canhão, filha Olha lá Na verdade, esse forte ele durou várias eras, né O que que será que são essas pedrinhas? Ai, como eu sou lerda Ah, deixa eu filmar Que demais Não, filha, já Não é, Fê Mas não era de pedra, era de ferro Lu, sobe, filha Olha essa foto Você vai no colo do seu pai Que vale muito a pena Levanta aí Espera, você vai te tirar uma foto primeiro, Lu? Quero ver Então, ó O forte saia por baixo Subterrâneo Lá onde os buracos que a gente se enfiou E sairia lá Lá Ah? Aqui, ó O castelo Onde a gente tava, ó Bem aqui Então ele faz essa ligação Fazia, né Hoje em dia só 150 metros Uou Olha o aqueduto lá Olha o aqueduto lá, ó Das águas que eles transportavam pra vir água pra cidade Olha Belíssimo Deve dar tanto menos Vamos ver o canhão? Vai Aí eles colocaram soldados de... Foi por muitas eras Então, antes de ter canhão, tiro, etc Era só espada, flecha Olha lá, canhão e soldado 9 centímetros de calibre Projeta isso por meio de polvo Falei que era polvo Não é pedra que joga Sim, a pedra pode ser o... Renato de Dom José Você coloca a polvo Pra empurrar alguma coisa Ludo... Meu Deus Esse é um canhão de rena Fê do céu Gente 1809 1809, Luísa, 200 anos Eu vou tirar o canhão Passa a mão, olha Negócio Ah, tá tampado Ó o... Tá Olha só O brasão Que demais Vale muito a pena Olha o brasão Não, não, não E aqui Oi, Dom Manuel E aqui Ah, tá fechado de iodo Mas aqui saia que cabum Um projete na bola O projete tem um buraco E aí, Lu? Muito legal O que é isso? Isso ele tá explicando Ele tá falando sobre o soldado Como ele era... Uniforme Uniforme Tem a época aí? Não Não tem Oi, Dom Manuel Foi preso pro quartel Tem uma outra placa aqui, ó Vamos ver O quartel pegou fogo O quartel pegou fogo Francisco deu sinal Acorde a bandeira nacional Ai, ai, ai Não dá pra ir ali? Não Ah, é guarita Igual aquelas que a gente entrou lá no castelo Isso Vamos, filha Tem bastante ainda pra explorar Olha como é alto O destaque colocou a cara transversalmente Pra ele ter o avanço do inimigo Na direção do rodrigo central Ah, eu sei pra quê Porque assim eles não se espalham Eles têm que se aglomerar E aí você consegue acertar mais gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha lá Olha aqui Uou Lá dentro tem a casa do governador E a casa do bicho O governador é quem mandava lá na cidade E o bispo era da igreja E o bispo era o único que tinha tido na igreja De cada região As guerras no passado Elas eram a maior partida de religiosa Elas religiões diferentes É, mas era pelo poder E não pela religião Olha só A ponte levadíssima Que legal Ah, é aqui que subia aquela ponte lá da princesa Que a gente viu Não acredito Sarrilho Que fala Sarilho 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 Mecanismo responsável por levantar e baixar a ponte levadíssima Tá vendo? Isso aqui É uma defesa, Luco Que se você girar Isso aqui trava Pra não girar de volta Gente, olha isso E aí tinha uma forma que você solta E o negócio girava tudo de volta Olha Olha essa madeira, Luísa Eu tenho mil anos Sério? Mil? Ou sem? Outra? Aqui é outra ponte levadíssima Tá vendo? Ó A gente tava ali, ó A gente entrou A gente entrou lá naquele buraquinho ali, ó Que foi lá pra baixo Aqui são camadas de proteção Aqui são camadas de proteção Aqui é a segunda camada Aqui é a mão que a ponte levadíssima Essa é a galera das bolas Isso, olha só Achamos Achamos O que você achou, Lu? Não importa Desculpa, gente É a... As bolas de canhão A bola de canhão real Vamos ver esse daqui Cortinha Ó, aqui é a igreja Olha lá Bolas de canhão mesmo Corta alguma na bola de canhão Isso aqui é a bola de canhão Bora Aquilo lá não era mesmo Falei pra vocês Vocês tiraram o sarro da minha cara Aqui era do bispo Que tem coisa Ah, igrejinha? Olha Olha, deixa eu ver essa imagem Filha, vem ver Tem um buraco aí? Nós vamos descer Olha como a imagem é antiga São Vicente No início do século IV É uma relíquia Padroeiro de Lisboa Berdíssimo Madeira? Nossa, o arcanjo Miguel É um dos mais famosos Nossa Que lindo Olha o chão Esse foi o que sobrou Provavelmente da igreja Mas o quadril tá cheio de furo De copinho Olha só Ai, é madeira É exigendo o tratamento Provavelmente Tudo madeira Ninguém é como Deus Ou semelhança de Deus Príncipe, guardião e guerreiro Arcanjo Miguel Nossa, Lu Muito especial isso É muito antigo Muito bonito Melhor você dar a mão, filha Tem que correr mão É bem alto o degrau Nossa, é altíssimo O degrau sem morda-glo Ah, mas agora que eu comecei a descer Vou descer Segura, Lu Filmar e descer, gente Olha, deixa o like Deixa o like Né, Lu? Que eu podia ter morrido já Nessas escadas Acho que aqui é onde eles dormiam Será? Tá com alguma coisa ligada aqui Vamos voltar? Então agora a gente vai ver aqui, ó Latrinas Antigas casas de banho Utilizadas pelos militares Vai, filha Entra aí É banheiro Casa de banho, tá, gente? Tinha um lugar Fazer o cocô lá Ah, não tinha privada, Luísa? Não tinha nessa época Lógico que não Então você sentava aqui no buraco E o cocô ia cair lá no riozinho Nossa Que beijão Dava pra tirar daqui também Dava o quê? Olha lá É, mas isso que não é a pessoa Isso é a forma de... O que que é o outro? Todos são vários São vários Ah, são vários iguais Ó, a gente veio de lá, ó A gente subiu mais uma andada Tô vendo, bastante Eles aproveitavam a água da chuva E mandavam pra cisterna mesmo Ah, olha aqui, ó A caída, ó Aí, ó Tem a cisterna E aproveitamento das águas Ó Que bonito Vamos ver a casa do governador? Casa do governador Olha, tem uma coca Olha, tem uma coca Arma, medalhas Arma, medalhas Chapéus Bonitos Claro, né? Muito, 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 muito Capacete Outro Outro Regimento da artilharia Nossa, olha que... Olha Olha esses São os famosos do Napoleão É, o exército português de 1800 Tá vendo? Mas o Napoleão é português pra cá? Oi? O Napoleão é português pra cá? Sim Não Não? Não, francês Ah, mas parece o chapéu dele Não, mas também não é Napoleão 1900 Outro chapéu Nossa, muitos uniformes De vários tipos Olha lá Uniforme de aluno Do colégio militar Olha, uma espingardona Espingarda Lênchando Olha, eles faziam ataques com gases Gás tóxico Em 1915 Ah, mas já tava nesse... No século passado já Ó, de ferro Britânico Nossa, olha essa arma aqui Lá tá muita gente Nossa, um puta armão Muito bom Granada? Cantil Ah, acho que é pra pôr coisa dentro Pra beber líquido Olha Podia ser água ou cachaça Foto 1906 Foto De pessoas reais Morreram, claro Sim Não na guerra necessariamente Mas pelo tempo Olha pra frente O que é isso? O que é isso aí? Esse arara aí O que é? Penacho Penacho pro capacete Ah, do corpo do almoxarifado Tipo, é outra categoria Cinto Bandoleira Que acho que é cinto, né? Capacete oficial Hum, que da hora Ah, os botões Ah, a espingarda E mais outra Olha a espada E mais outra